Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included da nossa base quebrando gelo e o vulcão erupção aqui mais uma vez, toda vez que ele entra em erupção derretendo tudo aqui embaixo aqui, mas vou mudar o esquema aqui, acho que eu, é que aqui o problema é o seguinte, tá vendo, tá subindo essas bolhas de Vamos fazer um filtro aqui, eu vou manter esse esquema, só que eu vou colocar uma filtragem aqui, vou tirar o gás daqui e vamos armazenar ele aqui, não vai ter tanto, impossível encher um reservatório desse aqui, vou colocar um reservatório desse aqui no cantinho, só para não ficar me atrapalhando, colocar uma filtragem comum aqui, nossa faz muitos anos que eu não uso esse filtro de gás, esse aqui, vou falar para vocês, eu liguei aqui Só que nessa posição aqui ele vai ficar meio ruim para voltar né, colocar aqui, aí ele vai tentar voltar para cá outra vez, aí eu vou ter que pôr uma ponte aqui Aqui, corta aqui e essa entra aqui Dessa forma, tem eletricidade já aqui? Tem, só não está conectado, aí Sai daí meu filho E mesmo assim o lixo radioativo ficou aí Secou, 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 aqui ó, 6kg de lixo radioativo Vou acelerar isso aqui logo, 33 milhões de calorias Vou colocar aqui outra vez para subir 10 Estão enrolados nesse aí, ó Tem que limpar aquele lá de lá que eu preciso decidir o que eu vou fazer com aquele vulcão, provavelmente eu vou pressurizar ele E ir puxando magma, né, para poder trabalhar com as Com a água dele Esse é caro? Pronto, aí, boa Ih, deu falha de alguma coisa aqui, o que é o negócio que faltou? Cerâmica? Cerâmica Tem que passar o caneco do Mauro aqui Ih, não, está falhando O que aconteceu com o caneco do Mauro? Alô? Não está trocando, saco Entregou agora a cerâmica, está maluco mesmo E aqui? Guardando a entrega Ah, tá, beleza, aqui vai construir E tome lixo radioativo outra vez Esses pequenos detalhezinhos aqui atrasam pra caramba Quero saber como é que vem parar toda hora que esse lixo radioativo Chega, pronto Só filtragem Peraí que eu tenho que só filtrar aqui É, lixo Não Como é que é o nome? Nuclear Precipitação nuclear Vamos ver É que aí eu não preciso desse filtro aqui que eu fiz no episódio passado Hum, está passando direto pela filtragem? Ué, ah, e está acumulando aqui, ó Enquanto não fizer esse cano não vai passar Está acumulando, já acumulou tudo dentro dele aqui Deixa eu ver se é isso mesmo Ué, cadê? Aí, pronto, agora foi Agora não Resolvido Vamos ver se ainda tem aqui algum me atrapalhando Sai daí, Zé Tem ainda aqui, ó É muito ruim essa mecânica do lixo radioativo ficar vazando Horrível Nem posso fechar aqui porque tem uma garrafa de etanol aqui de 14 toneladas de etanol Peraí Deixa eu só secar aqui e tirar esse lixo radioativo restante E vamos botar aqui um esvaziador de garrafa Que o negócio aqui está feio Pô, 14 toneladas é muita coisa Pronto, alguém tira agora esse lixo radioativo daqui Por favor Acho que é só ele o problema Nunca vai ter uma tonelada de De lixo radioativo para tirar lá de baixo Não tinha Só tinha uma merreca só Pronto, com isso resolvemos um problema que ficou pendente No final do episódio passado Que isso aqui ia ficar falhando também E aí atrapalhou aqui, né Aí, ó Tirar isso aqui Tirar o desenraizamento aqui Pronto O meu splash meio que voltou ao normal Vamos ver se tem um duplicante bom Boa 12 de operação Tá impresso Vem o cidadão Michael Show Michael Show Seja bem-vindo, Michael Muito obrigado por apoiar o canal Vem pra cá E aquele abraço pra você Daqui uns 100 ciclos a gente se fala de novo Que é eu colocando as habilidades que faltam Tá Esta área aqui Essa parte de trás Eu posso isolar ela É... Quando eu começar a jogar água de novo Pra dentro dessas fontes de petróleo Inclusive Tem petróleo aqui Me atrapalha? Me atrapalha Eu vou parar essa bolha de petróleo aqui Temperatura média do geltonador 198 Aqui me parece que deu bom Certo? Eu acho que eu já vou até manter isso aqui Passando aqui na área dos pacus É que pode resfriar demais, né? Esse que é o problema Mas isso aqui não existe mais Pode desmontar Pode desmontar Aqui eu tenho que esperar essa bomba Remover toda essa água que tá aqui Que não é pouca Né? Que foi a água que eu consegui salvar ali de baixo Antes que tudo virasse vapor Ó, acho que eu já posso tirar sub-10 lá de baixo, né? Aqui, pronto Eu acredito que O lixo radioativo já não me atrapalha mais Os geradores foram todos consertados O sistema de remoção do petróleo Já tá ok aqui Aqui também já deu tudo certo Parece que tudo que tinha de petróleo engarrafado Já foi retirado E esses daqui estão produzindo petróleo direto Vamos deletar Esse lixo radioativo Vou deixar ele aí É, se eu tiver que tirar o lixo radioativo pra outro lugar Pra gente ver o que faz Mano, tem muito petróleo aqui dentro disso aqui Muito petróleo Só que quando ele começar a converter Não esqueçam que ele vai começar a converter tudo de uma vez, tá? Quando começar essa conversão por temperatura A partir do momento que a temperatura média aqui embaixo Ficar 250 graus Já era Aí não tem mais volta Vai ficar o tempo inteiro Rapidamente produzindo petróleo Esse aqui É que aqui pra eu voltar a puxar só o Os gases certos Eu teria que subir mais um líquido aqui de altura, né? A minha ideia aqui é quando eu começar a puxar água pra esse cara aqui de novo Que já pingue direto aqui, ó Aqui embaixo, ó Os dois já se conversam aqui, ó Assim Aqui tá bem quente, ó O vapor aqui tá 600 graus E eu só consigo colocar as turbinas aqui Depois que eu remover toda essa água aqui de dentro A ideia mesmo É passar esse sistema aqui, ó Esse sistema de resfriamento que tá aqui O certo é ele vir pra cá, ó O certo é ele vir pra cá Só que aqui tá muito quente E aqui também tá quente demais pra criar O bicho do óleo desse lado E essa temperatura aqui vai demorar um pouquinho pra estabilizar Deixa eu pensar Deixa eu secar aqui Pra esse gás conseguir passar pro lado de lá Pra ele ser levado embora E vamos secar aqui também E aí já tem direcionamento, né? O petróleo já tem pra onde ir Aqui a ideia é a mesma do outro lado, né? Mais uma camada aqui Até aqui E o petróleo vai escorrer aqui tranquilamente Então esses Blocos saem Perfeito É, esse canto aqui É complicado eu puxar o viveiro pra cá realmente Porque fica pingando água poluída aqui E ela pode dar alguma zica aqui Porque a temperatura aqui ainda tá baixa, tá vendo? Tá 123, 124 graus E a água poluída ela evapora 120 Aqui tá 110, inclusive Então acho que eu vou deixar essa área livre aqui realmente Pra pingar o vapor E em vez de fazer o viveiro lá Eu acho que eu vou fazer mais um aqui E aí conforme eles forem consumindo O dióxido de carbono Ele vai sendo Automaticamente puxado pro lado de cá Então acho que cabem mais dois viveiros aqui Em linha reta Eu acho que é o ideal Copiar isso aqui, ó Aqui Aqui Não cabe mais dois Filha da mãe Tem que aumentar um de altura Cada um consome 30 por ciclo Vamos ver aqui 20 quilos por ciclo É, vou precisar de mais O que é isso? É, então pela altura que tá ficando O dióxido de carbono aqui Vai ter que ser aqui mesmo Só que é como eu falei Eu acredito que Eu teria que ter mais um viveiro Mais dois viveiros Na verdade do lado de cá Esse sistema de filtragem aqui Já era, né? Eu não vou usar mais Todos esses canos aqui Tá tudo inútil Me atrapalhando aqui E aqui E ainda tem lixo radioativo aqui No final das contas Não era pra ter deletado ainda Mas já tava muito também Já tinha 755 quilos aqui Deleto e põe de novo ali Esse fio tá fazendo alguma coisa? Não Tira ele fora Aí Tira fora Aí, aqui é só continuar fechando Isso aqui eu posso tirar também Porque o fio Deixa eu ver É Tira aqui e troca por um Por um adaptador Um viveiro desse aqui Vai consumir 160, né? Quilos de De óxido de carbono Por ciclo É Acredito que quatro viveiros É o suficiente mesmo Tá fora aqui a minha medida? Tá fora Esse bloco aqui É É aqui, ó Ao contrário Um pouquinho pro lado 33 milhões e 600 mil calorias Parece que agora vai, hein? Parece que agora engatou o negócio Vamos dar uma olhada ali em cima Como é que tá? Porque às vezes a gente fica tão distraído Outras partes da base Deixa eu secar esse néctar aqui de novo Essa água aqui também Dá uma olhada lá Pacuz aqui Tudo perfeito Alface do mar Tudo perfeito Oxigênio Tudo certo Ok Perfeito Retirado do hidrogênio aqui Também tudo ok Temperatura aqui Meio que Estabilizou Porque a água Vem pra cá Mas tem um problema de irrigação Porque não tá chegando Água poluída Porque os dois Responsáveis por essa água poluída Estão dormentos no momento Esse aqui volta Em 40 ciclos Bastante E o outro Volta É os dois são iguais né Os dois são ao mesmo tempo É 36 ciclos A ciclagem dos dois é quase a mesma Tem algum problema? Não tem Porque eu tenho 2400 de pimenta coquinho Então ter esse ciclo Sem produção de pimenta coquinho Não me atrapalha Inclusive tá sobrando né Você tem pimenta coquinho demais Eu posso transformar esse excedente Em leite de boi Mas aí você vai deletar A sua pimenta coquinho Então tem que tomar cuidado Com isso também Ainda tenho várias camas disponíveis Passamos da metade Da quantidade de duplicantes E chegamos a quase 34% Da parte da comida Aqui realmente não tem jeito Eu preciso de mais máquinas de gelo Não tem o que ser feito Esse daqui de cima aqui Não tá durando Porque não tem fertilizador Até aqui o gelo tá chegando Não é por conta de É por conta de produção mesmo Me mijaram aqui no chão dos trajes Ó o Michael show aí Falei que só ia ver ele daqui 100 ciclos Mentira o que ele tá indo fazer E beleza A semente de Bombo Tree Ele veio É muita sacanagem né Acho que é porque tá entrega manual aqui Eita pomba mano Tira entrega manual Olha como esse mod é útil Porque a gente pegou uma tarefa completamente desnecessária Aqui já tem autocoletor O autocoletor deveria ter a prioridade né Esse é o correto Mas por algum motivo O duplicante pega a tarefa lá do outro lado do mundo Ó por enquanto a distribuição de sementes tá meio que estabilizada Deixa eu ver como é que ficou aqui em cima a parte da Aqui ainda tá aquecendo um pouquinho Mas acho que já já restabelece já Mas a maior parte aqui Das árvores aqui já deu bom Porque tá entrando aqui aquela terra quente né Aqui ó Essa parte aqui tá demorando um pouco mais pra resfriar Por causa dessa terra quente aqui ó Talvez uma pequena mudança nos canos Não seria uma má ideia Deixa eu ver como é que tá os canos aqui do banheiro Se ele me atrapalha Não, pior que não atrapalha Não seria uma má ideia fazer isso aqui não Cano de resfriamento Aqui E aqui ó E na verdade ele desce aqui depois Depois que tiver construído é só puxar Só que aí eu vou ter que dar mais uma entrada de néctar E eu tenho ainda descoberto Não, eu tenho Tá tranquilo Aqui não tá subindo mais água nenhuma Pra esse lado aqui ó Eu poderia aproveitar esse cano que vem lá de baixo E espetar ele aqui Esse aqui é néctar Vou já engarrafar ele Essa água que tá subindo aqui ó Aí aqui como já tem muita água Vou dar outra pro lado de lá Usaria esse cano aqui né É ele mesmo Meu Deus do céu Não, não é esse aqui Essa água vem por aqui Tá encaixando aqui Certinho Excedente É isso aqui ó É aqui Negativo Quem mandou isso aí pra lá Peguei no flag aqui ó Tentando passar E aí nós vamos encaixar Esse cano aqui Isso aqui é só pra tirar a água De lá de baixo tá Tá vendo aqui É que tá dando umas travadinhas aqui Vamos dividir um pouco de água Lá pra cima também Aí não fica dando essas paradas aqui mais Fizeram aqui o viveiro Como é que demora? Fecha aqui Tira aqui E o adaptador Chegamos naquela parte do jogo Faz tempo já né Que Você Por mais duplicantes que você tenha Sempre parece que tá faltando Tá agora Você vem pra cá E eu repito A mesma coisa que eu fiz do lado de lá Vaziadores de garrafa É Essa bomba que eu fiz aqui Desse lado aqui Ela pode vir um pra frente Não pode Porque o degrau está aqui Mas eu não preciso descer aqui Nessa área aqui É uma área que eu não preciso acessar Como é que ficou a retirada dos gases aqui Pode ser que tenha derretido Alguma coisa Tá ó Aos poucos eu vou conseguindo remover Essa estrutura Tem um pouquinho ainda aqui De lixo radioativo E eu vou puxar Terminando ali Aqui eu vou ter mais dois viveiros A mesma coisa que eu fiz aqui 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 eles vão ficar Aqui ó Vou marcar só o local Os duplicantes vão conseguir passar Pela parte de baixo Isso aqui vai ficar mais ou menos aqui É a mesma altura Só que ele vai ficar um pouquinho mais pra cá Talvez até aqui ó Assim Passar um pouquinho pra cá Senão ele não consegue chegar aqui Monta esses filtros E arranca fora Essa parede aqui do meio Que ela está me atrapalhando O bom andamento do serviço E aí com isso Eu vou conseguir Deletar o dióxido de carbono Desse lado também Não esqueçam que eu ainda preciso Puxar o dióxido de carbono daqui Uma bomba Ela puxa Seis sete Trezentos quilos Uma bomba Por ciclo Duas bombas Puxaria seiscentos quilos Seiscentos quilos Seiscentos quilos Seiscentos quilos são os dois viveiros Seiscentos quilos de dióxido de carbono Sendo puxado incessante São os dois viveiros Caramba pior que agora Parando pra pensar Eu consigo fazer Um canalzinho Que vai ligar O petróleo De lá de trás Com esse aqui Se eu fechar aqui Só que aí como é que eu vou Desconstruir essa parte Aqui Deixa eu desconstruir aqui Aqui E entrar lá por baixo E construir aqui Depois eu desconstruo esse bloco Viro um canal só E eu consigo trazer esse petróleo Por aqui Por cima direto Não é isso? Eu tô maluco Tô maluco Tiraria isso aqui assim Meia reta Pra passar pra lá É só eu quebrar esse bloco aqui Não vai me atrapalhar em nada Interessante Achei interessante essa ideia aqui Porque eu não precisaria Pôr outra bomba desse lado Tem que secar aqui As configurações São as mesmas desse aqui É Só que eu tenho que puxar Essa altura aqui Tem que vir até aqui Porque o petróleo Vai ser pingado aqui Até aqui vai pingar petróleo Normal dos bichos do óleo É isso mesmo Tá bom É da prática É vai faltar um pouquinho Duas bombas Vai conseguir puxar 600 quilos de De dióxido de carbono Que alimenta Quase Quatro Seria 320 Não 320 não 640 quilos Por ciclo As configurações Desses dois aqui São as mesmas É que eu não quero Pôr outra bomba Ali do outro lado Entendeu? Não faz sentido E eu não coloquei De novo a torneirinha Lá do lixo radioativo Fazer um degrauzinho Aqui assim agora Pra o lixo radioativo Não escorrer pra trás Agora tem um duplicante Aqui pra trabalhar Já rápido assim Luiz Felipe Tchau Não gostou de mim E tem gente presa Tá Tira essa porta aqui Que você Vai ser salvo Vamos lá pro garoto Fechou o segundo Viveiro aqui Ainda não Caramba né Que demora Que eles estão Pra construir essa parte Aqui ó Tudo tão perto Aqui vai ser Lixo radioativo de novo Acredito que seja O último né Agora Eu trabalho Esse lixo radioativo Aqui embaixo Aí é só copiar Essas configurações Daqui pra cá E aumentar essa prioridade Aqui Temos mais um viveiro Tá ótimo Toda a produção De dióxido de carbono Desses caras aqui Já vai cair aqui ó E aqui vamos começar A bombear Nós temos aqui dentro Etanol Muitas toneladas De etanol Parou de novo o gás Aqui O que aconteceu Quebrou Estourar esse cara aqui Vai ser um prejuízo Do caramba Eu preciso que ele Seja reparado Só que ele passou Muito da temperatura Os duplicantes Conseguiram entrar aqui E fazer o que eu queria Então se eu abrir Então se eu abrir aqui Na verdade Fecha aqui agora Aqui eles conseguem Quebrar por aqui Quebra aqui Aqui onde está Este bloco Aqui Já tem petróleo bruto Certinho Aí dá bom Vai fazer um canalzinho De petróleo Refinado Ele vai passar por aqui Por cima ele vai juntar Com esse outro E essa bomba Vai ser responsável Por puxar tudo Só que aqui nós temos Um problema Esse bloco aqui Fazer o seguinte Se eu já garantir Que nenhum material sólido Vai ficar aqui Que aqui eu vou fechar E o petróleo Vai escorrer por aqui Por cima direto É isso Perfeito Aqui está pronto Já deu bom Podemos até fazer um Um laçamento aqui Em massa Mas não Só vou puxar oito Lá para baixo Dois Três Quatro Cinco Seis Sete E oito Ótimo Subi dez Em tarefas E aqui eles já estão Puxando o que? Puxa a igreja Esse grilho aqui Ele vem para cá E vai sair tudo aqui Os materiais Aí os responsáveis Estão trazendo já 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 eles começam a ser escovados Rapaz Essa ideia aqui Veio em cima da hora Eu ia colocar outra bomba Do outro lado aqui Mas não faria sentido O canal está funcionando já Não esqueçam Tá? Vão ser dois tipos de petróleo Que vão pingar aqui Inclusive Já está Trezentos e trinta e oito Graus Saindo já aqui 241 241 Como é que está a média Do geltonador 205 Falta 45 graus Vou colocar aquela bomba lá Que eu estou falando Que vou pôr Ah, já estão aqui Na verdade Essas duas bombas Vão ser responsáveis Por jogar lá Para baixo Já está aqui Já está no esquema Só que para fazer isso Eu preciso de uma garantia De soltura Desse dióxido de carbono Então essa tubulação Vai descer direto Certo? E vai ser solta Aqui Nessa área Não preciso mais Desses caras aqui Mas o mais importante Para mim aqui Vai ser O líquido Que vai estar aqui Que vai manter Pressurizada Essa área Soltando dióxido de carbono Sempre para cima Para manter o dióxido de carbono Preso aqui Nessa área É só eu colocar Coloco sólidos Aqui 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 Não precisa de tudo isso Não, tá? Só vou colocar aqui Na verdade Só preciso dessa pontinha Aqui Uma secada aqui Para espalhar Esse líquido aqui Vou até deixar Dessa maneira mesmo Quando ficou aqui Eita pompa 180 quilos de mercúrio Tá maluco? Ah, estava engarrafado Vou ver aqui Por esse painel Que é mais fácil Cinco quilos Cinco quilos Tem nafta Aqui engarrafada Tem sacarose líquida Aqui E aqui é petróleo Beleza Sem problema Para a gente O que importa É esse cantinho Aqui Pronto Temperatura Aqui Não pode ser Essa saída Aqui, né? Não pode sim Ela pega a temperatura Do material Que ela é construída De metal Prontinho Estava feito Já era para estar puxando Posso ignorar Essa daqui? Não Não posso ignorar Essa aqui é a saída Do meu gás natural Depois Aqui E aqui E aí o que a gente vai Colocar ainda aqui Esse cara aqui Que toda hora Estava travando Vai ser invertido Então ele vem para cá Agora Desce por aqui E ele encaixa Junto com esse aqui Também Dióxido de carbono Com isso resolvemos Dois problemas em um Eu não preciso mais Daquele lado ali Dependendo do Isso aqui Isso aqui não existe mais Inclusive Essa tubulação aqui Já Elvis Pronto Pouquinho as coisas Vão se ajeitando Tira fora Tira fora Garrafa de nafta aqui Deixa eu ver se tem mais Lixo radioativo lá Para puxar Porque parece que já deu bom Certo Então esse bloquinho aqui Não tem mais E aí fazendo dessa forma aqui Por que eu fiz aqui Nesse ponto Porque dessa forma Eu vou garantir Que sempre tenha Dióxido de carbono Acima Do Das saídas De líquido Se sempre tiver o dióxido de carbono ali O dióxido de carbono Sempre vai subir Sem deletar o líquido Que está abaixo Tá Se eu Construir isso aqui Num lugar onde O dióxido de carbono Sai Da parte de cima Não fica mais em contato direto Aqui com As saídas de alta pressão Vai começar a juntar Com umas bolhas de vapor Uns negócios Que não tem nada a ver Então dessa forma Que eu garanto Que nunca o dióxido de carbono Vai fugir daqui O máximo que vai acontecer É aumentar a pressão dele demais E ele ser empurrado Para cima Mas ele nunca vai Sair daqui Porque esses dois bloquinhos Laterais aqui Não vão deixar E tem alguma coisa Para nós aqui Vamos ver Primar O que é? O fungo esboçado Descente Ok Eu não espero mais muita coisa Não Aqui tem que secar Os duplicantes trabalhando Quem diria Quem diria É ainda tem lixo radioativo 298 graus Lá de cá Para baixar Essa temperatura Que eu poderia fazer Na verdade Eu já estou fazendo Deixar ela baixar Naturalmente O dióxido de carbono Nesse ponto aqui Ele está 250 Que é o limite Não é o limite? O bicho do óleo fumegante Não é 200 Mas ele aguenta até 300 Ele só vai ficar reclamando Só da temperatura Mas aí ele usa O critter pondo aqui E já era Continua puxando aqui Aí depois eu coloco O bloco aqui Um bloco sólido aqui E aqui está Nem precisa mexer Na verdade aqui Temperatura média subindo 206 Já agora está subindo Sem parar Porque a média geral Já passou do Do limite Tá bom meu filho Para de secar Eu pingasse um pouco Dessa água Para resfriar aqui Ou então Colocasse aqui Uma placa De condução térmica De gelo Ela viraria vapor E me ajudaria A resfriar isso aqui De uma vez Ainda tem lixo radioativo Aqui? Está difícil Não Não tem mais Agora acabou De verdade Gente Agora acabou Agora acabou Morra Aleluia Pronto Resolvemos Todo o problema Do lixo radioativo Vou colocar aqui Então isso quer dizer Que eu posso tirar Isso aqui Já do Do alerta Depois eu deleto Por enquanto Isso aqui não me atrapalha Não E aí eu vou fazer Ali umas duas Placas de condução térmica De gelo Só para baixar Aquela temperatura Ali uns 50 graus E eu poder remover Esse restante De material quente Aqui Eu preciso decidir O que eu vou fazer Com esse vulcão Se ele estivesse invertido Seria perfeito Ah, mas eu posso jogar O magma Por aqui Por cima Não dá Não dá Porque a partir daqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Eu teria que descer Um degrau aqui Nossa, acabei de falar E trazer para cá O que aconteceu Muito bom Muito bom Deixa eu ver quantas placas De condição térmica De gelo Eu consigo fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tem que dar uma dropada braba Nessa temperatura aqui Nossa, misturar Placa de condução térmica De gelo com Blocos A 480 graus Acho que eu nunca fiz isso Acho que eu nunca fiz isso E tem que parar De vir petróleo Para cá também, né Aqui tem que fechar Na verdade Não era nem para ter Esse canal de petróleo Aqui embaixo Está só me atrapalhando Ele aqui Vou arrancar Até aqui E já vou zerar ele Só vai até aqui O petróleo Aí o vaporzão Baixou para 300 Constrói aqui Por favor Esse lado aqui E aqui Desse lado já ficou perfeito Já estão todos felizes Confortáveis E satisfeitas Então E já estou transformando De óxido de carbono Em petróleo de volta Ninguém vai construir Esse bloco aqui não Estou me trolando Entre o começo Do episódio e esse Já foi mais de 1 milhão de calorias geradas Certo Agora vamos puxar Para cá Assim que eles terminar De desconstruir Toda essa parte aqui E construir Essa daqui Inclusive faltou um bloco Aí eu copio E colo lá de novo Isso aqui também tem que sair A ver se desconstruiu Aqui É claro Colocar isso aqui Para bloco de abate Assim Isso aqui não existe também Esse bloco aqui Vem para cá Para manter o Canal de petróleo Passando por aqui Por baixo Nada atrapalhando ele Igual esse aqui A única diferença É que aqui tem essa abertura Vai juntar com este outro aqui Pronto Agora este vem para cá Pronto E Abre de sésamo Aqui Espera aí Não abre não Deixa eu abrir aqui Vai fazer uma bolha de petróleo Aqui Será? Acho que não Não é porque está segurando Aqui Tem petróleo aqui Tem 3 kg de petróleo Só que se baixar muito Essa quantidade Não vai baixar Não vai baixar Porque esse aqui Não vai deixar Vou arriscar No finalzinho do episódio É uma merda Não Não tem como ele descer aqui O petróleo Refinado aqui Não tem como ele descer Ele vai fazer um Caminhozinho aqui por cima Vou até botar um final de líquido É Tinha uma bolinha de petróleo Ali para me ajudar Como é que eu resolvo Essa bolinha de petróleo Aí agora Hein Marcelo? E tinha um pouco de mercúrio Aqui também que eu não vi É exatamente isso que eu quero Tá? Mas Deixa eu ver aqui Como é que vai ficar Acho que vai dar Acho que se eu colocar Para secar aqui O petróleo vai ser empurrado Cada vez mais para cá Essa bolha aqui Vai ser empurrada Cada vez mais para cá Eu posso abrir aqui E aqui e secar ali Já era Está resolvido Abre aqui E abre aqui Exatamente isso que eu queria Certo? E agora eu seco Aqui Perfeito Deu bom Estou explicando Zero bagunça Porque estão presos Ou não É Acho que estavam presos Que era nessa área aqui Deixa eu ver Pronto Consegui baixar a temperatura aqui Não consegui bosta nenhuma Eles não construíram as placas Chega Pronto Eles vão pegar as garrafas Para meu filho Sai daí As garrafas Que não deveriam estar aqui E vão levar embora Aqui nunca vai zerar Porque esse cara aqui Controla essa bomba Para ela não puxar à toa E nós temos nosso canal De petróleo Perfeitamente Passando por aqui Deixa eu até pôr de volta O bloquinho Eles vão pegar Essa garrafinha de petróleo Aqui e vão trazer para cá Só que de 200 Em 200 quilos Olha lá Pegou mais uma de 200 Isso aqui é só tirar daqui Um bloquinho normal aqui Posso fechar aqui de volta Eu não preciso mais Que eles entrem aqui Tirar os materiais daqui Puxei de lixo aqui no chão Ó Deu bom aqui A parte do O dióxido de carbono Já está vindo para onde Tem que vir Certo E essas duas bombas aqui Elas vão precisar operar Com um sistema De controle delas Precisa aqui De um controle De automação De ar Apesar de eu achar Que Não vai baixar Muito isso aqui Mas vai baixar Só para não arriscar Seguro morreu de velho Bota um sensor aqui Para baixar tanto Assim E aqui é etanol É Não consegui de novo Gastar o etanol Aqui ó Então Acredito que agora A temperatura estabilizou Podemos plantar A pluma squash Aqui De vez Saberemos agora Acho que agora foi O trigo das neves Voltou a nascer Aqui em cima Perfeito Copia as configurações Para todos esses caras Aqui E esse trilho Aqui É um trilho Só E volta Para lá Aqui Dessa forma E resolvemos A nossa questão Do dióxido de carbono E o nosso canal De petróleo Nesse episódio Tranquilamente E aí quando esse lado Começar a produzir petróleo Também Mesma coisa O petróleo bruto Sempre vai escoar Por baixo E vai voltar Para o sistema De pressurização Que vai voltar Para o sistema De aquecimento Se durante o sistema O ciclo de aquecimento Ele não retorna Como petróleo refinado Ele volta de novo Como petróleo bruto Por baixo E aí nós temos Uma ciclagem infinita Só que Para que isso funcione De maneira Correta As turbinas Aqui Elas vão ter que trabalhar Com um range Diferente Diferente Esse range Que elas estão Trabalhando Aqui Não está muito bom Porque elas estão Puxando qualquer coisa Que aparece aqui embaixo Eu estou mantendo assim Que é mais pelo Pela energia mesmo Elas estão produzindo Bastante energia Para mim Pode ver que eu estou Sem petróleo E sem gás natural Aqui Mesmo assim Está dando conta A energia Pronto Eles desconstruíram tudo Aqui Agora é só Tirar mais uma foto E cola em cima Perfeito Temos nossos Quatro viveiros Deixa eu até acelerar Aqui logo A construção Ver como é Que está A eletricidade Aqui Tá Na verdade Não está Não é isso Que eu quero Quero isso Aqui Inclusive Preciso arrancar Esse daqui Um monte de cabo Aqui O cabo das bombas Ah não Está vindo por cima Isso aqui Tudo sai fora Volta para a mão Do papai Canalzinho de petróleo Perfeitamente Colocado Quando começar A produzir petróleo Desse lado Então ele vai juntar Com esse aqui E essa bomba Aqui vai Levar embora Só que temos um problema Nessa automação Aqui né Eu preciso colocar Mais um sensor Na parte de baixo Mais um sensor Aqui ó Está vendo Já tem bastante petróleo Mas aqui o O sensor que tiver Verde Né É o que vai Vai dar aqui A Automação Colocar ele aqui Ó Sensor errado Sensor hídrico Ele vai juntar Assim ó E as duas vão ter A mesma configuração Porque o que vai acontecer Quando começar a produzir O petróleo Do lado de cá Se aqui não tiver A mesma quantidade De petróleo Vai desligar a bomba Com muito petróleo Aqui embaixo E não é isso que eu quero Como a prioridade É do sinal verde Né Ele vai ligar aqui Eu acredito Que não vai atrapalhar Em nada Porque a bomba Não consegue puxar Esse bloco aqui Bom é isso galera Muito bom Deu bom Finalizar o episódio Por aqui Deixa eu já marcar Esses aqui Eu vou trazer manualmente Também os bichos do óleo Para cá Para não demorar muito Mas era só eu Configurar aqui As duas saídinhas Aqui ó Que aí eles já começam A trazer o que está ali Na incubadora Se eu copiar isso aqui E colar Aqui Eles já começam A puxar o que está Na incubadora Eita Assim ó Eles já começam A puxar o que está Na incubadora Mas é muito mais fácil Eu pegar oito aqui Logo colocar em cada viveiro E o viveiro já fica pronto Beleza Finalizar o episódio por aqui A gente se vê no próximo episódio Valeu Falou Vamos lá Transcrição e Legendas Pedro Negri